E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2, e vim compartilhar com vocês a minha participação na terceira guerra de aliança nesta temporada 43. E a minha equipe designada é composta pelo Tocha Humana, a Guilhotina 2099 e o Mancha Solar. Nesta primeira parte do mapa eu não tinha lutas, mas eu tinha que derrubar este Magneto, que estava no nó 22. Vou utilizar o Mancha Solar contra ele, mas antes vou estar utilizando um Invulnerabilidade, porque o Magneto vai soltar a Especial 3. Vocês vão ver, é muito importante. E os nós deles são alternância de efeito, incineração, choque, agressão, proeza, afronta, tem pré-luta do Odin para ajudar nessa luta, e o global de defesa, poder de proeza. E começa a luta do Mancha Solar contra o Magneto. Já vai ficando superável, o Mancha tenta parar, mas ele não consegue, ela intercepta, vai batendo, vai causando, incinerando esse Magneto, vai derrubando com seu golpe de capoeira. E agora, já vai esquivando o Especial do Magneto, vai interceptando, vai derrubando, olha seu golpe de capoeira do Brasil, derrubando esse Magneto. E agora, fica defendendo, tenta parar, mas não consegue, agora se intercepta, vai machucando, e dá um golpe de capoeira do Brasil, derrubando esse Magneto novamente. Aparou, deu um chuta na cara dele, e agora fica esquivando, esquivou do Especial 1, aparou, vai batendo, vai castigando esse Magneto. E o Mancha dá um pesado no vento, ainda bem que o Magneto não retalhou, e agora o Magneto tá ganhando muita proeza, o Mancha tá derrubando ele, mas agora o Magneto tá com 3 barras de poder, tá perigoso. O Magneto vai soltar o seu Especial 3, que luta perigosa, ainda bem que tá com indestrutível, foi indestrutível usado, bem feito, e agora vai tancar todo o golpe. O Mancha tá com 2 barras de poder, dá o seu golpe, carro da peste do Brasil, causando pouco dano, porque o Magneto tem resistência, vai derrubando ele de novo, com seu pesado, seu chute de capoeira. Vai dar o golpe, capoeira do Brasil, derrubando novamente o Magneto, mas ele tá resistente, tá aguentando muita pancada esse bicho, tá magnetizado. E o Magneto retalha, tá aqui perto do Mancha, ele vacilou agora, mas agora vai tentar recuperar, vai parando, vai batendo com seu golpe, capoeira do Brasil, derrubando novamente esse bom Magneto. E agora vai esquivando, já parou, vai derrubando esse Magneto, causando muita queima de poder. E agora vai batendo, dá o seu golpe, calor da peste do Brasil, mas causa pouco dano. E agora tá perigoso, o Magneto tá com 2 barras de poder, tá ganhando muito poder do No Global, já defende o especial 2 do Magneto, vai batendo, já parando, vai castigando esse Magneto na parede e acaba com ele. Ufa, ainda bem que eu usei o indestrutível, se não tinha falecido naquela hora. O Mancha Solar, mesmo sendo o atacante do Global, não consegue queimar a quantidade de poder que ele tava ganhando, né? Então, bora pra parte 2 do mapa, onde irei fazer a linha 6. Vou enfrentar aí essa Kit Pride, né? Contra ela eu vou utilizar a Guilhotina, 2099. E os seus nós são Desenvolvimento de Proeza Não Bloqueável, Especiais Superiores, Política de Devolução e Poder de Proeza, que é o No Global. E começa a luta da Guilhotina, 2099, contra Kit. Já vai parando, vai derrubando com o seu pesado, vai ganhando armadura, vai queimando o poder da Kit, por causa do nosso ataque global. E agora vai retalhando esse ataque especial, vai interceptando, vai queimando o poder, tenta interceptar novamente. Retalha esse ataque pesado dela, causando dano e dá sua agilatória Blade Blade, causando muita queima de poder nessa Kit. Que solta o seu especial novamente, a Guilhotina vai retalhando, vai queimando o seu poder, causando degeneração. E agora, a Guilhotina tenta forçar o especial, mas ela não quer soltar. Vai batendo, castigando essa Kit, ela solta o seu especial 2, e a Guilhotina vai retalhar, mas para de bater sem querer. Agora sim, voltou o dedo na tela, mantendo o controle, tenta parar essa Kit, mas tá difícil. E agora retalha esse ataque pesado dela, vai queimando o seu poder, que solta o especial novamente. A Guilhotina vai retalhando, vai batendo, vai interceptando, vai causando muita queima de poder, muita degeneração. E a Guilhotina tá com 3 barras de poder, tá só esperando acabar, pra soltar o seu especial 3. Agora vai retalhando esse ataque especial da Kit, vai castigando ela, soltou o seu especial 3. A Guilhotina ativou o seu modo sério, vai tacar sua espada colheitadeira, dividiu-se em duas, e vai coletar uma Kit praide agora. E já tá farmada pra próxima luta. Essa Kit aí foi bem tranquila de fazer. E serviu de farm para Tina. E agora bora pra próxima luta, onde vou enfrentar este Apocalipse. E os nós deles são, desenvolvimento de proeza não bloqueável, especial passivo, e o nó vida dura. Vocês vão ver a travada que vai dar. E começa a luta da Quilhotina em 1999, quando o Apocalipse já vai tentando, retalhando esse ataque pesado dele, vai batendo. Travou de vez o jogo, joga esse celular no lixo que não presta mais. Vai queimando o poder, vai batendo, vai retalhando esse ataque pesado dele, vai castigando esse Apocalipse. Tá encurralado na parede já, tá com 2 barras de poder. Já solta o seu especial 2, a Quilhotina vai defendendo, e agora vai retalhando esse Apocalipse. Vai interceptando, vai queimando o seu poder, castigando ele. E agora parou, vai batendo, quase falecendo esse Apocalipse. E a Quilhotina vai pra cima com tudo. Só por especial 1 Apocalipse, a Quilhotina vai defendendo, vai retalhando, vai queimando o seu poder. E agora, tá quase falecendo, vai queimando mais poder. Soltou o seu especial 3. Vai ativar o seu modo sério, e atacar com sua espada, coletadeira. Dividiu-se em 2 pra coletar a alma do Apocalipse. E agora tá farmada pra próxima luta. Apesar do travamento grande no meio da luta, deu pra conseguir fazer esse Apocalipse sem grandes problemas. A Quilhotina farmada bate muito forte. E bora pra próxima luta, né? Agora eu tinha um Sub-Boss aí pra fazer, que era este Homem Absorvente no nó 49. Vou enfrentá-lo com o Tocha Humana. E aí você já sabe, né? O Tocha vai derreter este absorvente sem abas, sem dó. Vou ativar aí a pré-luta do Tocha, né? Em chamas. Pra derreter ele de vez. E os nós desse absorvente são alternância de efeito incinerar e veneno, imunidade e atordoamento. E tem aí a pré-luta do Tocha. E começa a luta do Tocha Humana contra esse absorvente. E agora vai retalhando esse ataque pesado dele. Vai castigando, vai interceptando, vai queimando esse absorvente. E agora soltou o especial 1. O Tocha vai retalhando com ataque pesado. O bicho tá bruto. E agora vai batendo na defesa do absorvente. Vai ganhando tempo. Porque tá com nó de veneno. Não pode bater nele direto. Vai ganhando tempo o Tocha Humana. Só esquivando, só defendendo. E agora sim, voltou o incinerar, vai castigando. O absorvente solta o especial 2. Mas o Tocha Humana derruba com ataque pesado dele. E agora o Tocha Humana tá com 2 barras de poder. Dá o seu ciclone de fogo. Causando muito dano. Tomou o veneno do nó. Mas retalha com ataque pesado, derrubando esse absorvente. E agora vai retalhando novamente com ataque pesado. E o absorvente é derretido. Essa luta aqui não tem nem o que comentar. Tocha derretendo mais um místico, né? E bora pro boss final, né? Vou enfrentar aí este Arma X. 6 estrelas Rank 5. Com a minha guilhotina farmada. Essa luta aqui vai ser muito emocionante. Se prepare. Mas antes vou dar aquela curada, né? Só pra garantir, né? Nessa luta aqui, tem que ter muita calma e controle na interceptação. Vocês vão ver o que vai acontecer. E os novos deles são imunidade e atortuamento. Revolução constante não bloqueável e adaptativo. E começa a luta da guilhotina de 2099. Contra esse Arma X. Que ela vai retalhando esse ataque pesado dele. Vai interceptando. Vai causando muita degeneração. Queimando seu poder. E agora bate nele insuperável. Por sorte, ele não retalhou. Agora ficou bruto. O bicho ficou brabo. Ficou insuperável e não bloqueável. Maguiote não vai pra cima. Vai castigando ele. Vai retalhando esse ataque especial dele. Vai causando dano. Vai interceptando. Vai batendo. E dá sua agitatória. Blay, Blay. Ele causando muito dano. E agora vai pra cima. Tá não bloqueável. Tem que tomar cuidado. Vai batendo nele. Vai retalhando esse ataque especial. Vai interceptando. Vai castigando. Quatro de degeneração. Retalha novamente o ataque especial dele. Intercepta. Vai batendo. Dá sua agitatória. Blay, Blay. Com sua espada. E o Arma X vai pra cima. A guilhotina vai esquivando. Vai retalhando. Rebatendo nele. Soltou o especial 2. A guilhotina retalha esse ataque especial dele. Intercepta. Vai causando dano. Causando muita queima de poder. Degeneração. E agora. A guilhotina vai tentar ficar defensiva. Tem que forçar o especial dele. Ele não quer soltar. Agora soltou. Retalhou. Vai batendo nesse Arma X. Castigando muito ele. Tá com pouca vida. Agora ficou bruto. O bicho ficou bravo. E superava. E não bloqueava. Acerta a guilhotina. E ela perde o seu farm. E ela vai dar o seu golpe. Giratória. Blay, Blay. E causando pouco dano. Porque não tá mais farmada. Tá retalhando esse ataque especial dele. Vai interceptando esse Arma X. Tá fazendo agora. Farmando novamente. No meio da luta. Retalha esse ataque pesado dele. Causando dano. Dá sua giratória. Blay, Blay. Ele causando pouco dano. Porque não tá farmada. Retalha o ataque especial. Tenta interceptar. Mas ele não vem. É aparado. Meu susto. Que bacilo. Mas a guilhotina retoma o controle. Agora vai retalhando esse ataque especial dele. Vai tentar interceptar. Mas ele não vem. Agora tem que forçar o pesado. Retalhou. Vai batendo. Tem que tomar cuidado com as suas cargas. Ficou e não superava. E não bloqueava novamente. Tá bruto o bicho. Tem que tomar cuidado. É acertado pelo Arma X. Vai batendo nele. Vai causando dano. Dá sua giratória Blay, Blay. Pra causar mais hits. Agora tem que farmar de novo. Do zero. Vai retalhando esse ataque especial dele. Vai retalhando novamente esse ataque especial. Vai interceptando. Vai batendo nele. Causando pouco dano. Vai retalhando novamente. Interceptando. Vai encostando ele na parede. Dá sua giratória Blay, Blay. Ele causando pouco dano. E ele tá tentando farmar novamente os 100 hits. Retalha esse ataque especial dele. E agora vai retalhando. Vai batendo. Tenta interceptar. Mas ele não vem. Tá com medo agora. Galhotina. De ser a parada novamente. Vai batendo. Encurralando na parede. Dá sua giratória Blay, Blay. Causando pouco dano. Tá com 69 hits. Tá quase 100. Tem que farmar os 100 hits. Agora retalhou esse ataque especial dele. Vai castigando. Rebatendo. Tem que manter o controle. Manter a calma nessa hora. E o tempo tá acabando. Tá com menos de um minuto e meio. Vai interceptando ele. E agora tem que forçar o especial dele. Tá com quase entrando em superágua. E tenta forçar. Fica defensiva, Galhotina. Vai. Solta o especial 2. Soltou o especial 2 agora. Ficou insuperável. Não bloqueava. Tem que tomar cuidado. Tá perigoso esse Arma-X. Vai interceptando. Intercepta novamente. Vai causando dano. E agora retalha esse ataque especial dele. Vai causando dano. Vai interceptando. Vai batendo. E dá sua giratória Blay, Blay. E causando muito dano. Agora sim, Galhotina tá farmada. Tá com mais de 100 hits. Tem que bater. Tem que machucar esse Arma-X. Vai interceptando. Vai retalhando esse ataque especial. Causando muito dano agora sim. Tá quase acabando o tempo. E será que vai dar? Será que não vai dar? Vai interceptando. Vai batendo nesse Arma-X. Dá sua giratória Blay, Blay. Causando muito dano. Arma-X tá com 1%. Tá recuperando vida. A Giratina vai retalhando. Vai batendo. E acaba com ele. Ainda bem que acabou. Essa luta aí foi muito emocionante. Eu perdi o farm no meio da luta. Tive que farmar do zero duas vezes. Mas o importante é que foi o bônus full. Arma-X solado. Mas infelizmente. Acabamos perdendo aí para o OutDrive. Onde nós morremos 28 vezes. E eles morreram 22 vezes. Se você gostou do vídeo. Já deixa o like. E se inscreve. Porque esse vídeo me deixou rouco. Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!